Oi gente, eu tô imbadindo aqui o vídeo já com esse visual novo pra falar pra vocês do canal da Nancy. Lá ela faz vídeo de receitas, rotina e ela também conta um pouco sobre o motivo dela vir pro Brasil e o sonho dela é bater mil inscritos. Então vão lá, já ajudem ela, a gente já tá quase chegando. O link dela vai estar aqui na descrição. Vão lá dar essa força pra ela e conhecer o motivo que ela está aqui no Brasil, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Maxiano. Oi, eu com muita vergonha, eu vim trazer esse vídeo. Papo, calcinha e com o Maxiano. Vai ficar legal, que vergonha, que vergonha. E vocês sabem que quando a gente senta aqui pra conversar com vocês, vai responder perguntas de vocês, a gente faz nesse cenário lindo, maravilhoso. Mais ou menos, dá pro gasto. Então roda a vinheta aí pra gente começar esse papo, calcinha aqui, tá polêmico, gente. Tá sem braço. Então, gente, quer dizer, seu amor. A gente tá aqui com o celular do Maxiano pra responder as perguntas de vocês, tá? Vai ser eu e ele que vai responder. Tá preparado, Maxiano? Tô demais. Ai, meu Deus, que vergonha. Vamos ver lá, vamos ver lá que vai. Quem já chegou no vídeo aqui, gente, já deixou muito like, gente, pra fortalecer o canal. Daqui é o naip. Tá, aqui, ó. Editos Thay, que é um fã clube meu, mandou, engol eu cuspe. Ai, gente, que vergonha. É, mas eu cuspo, porque eu tenho nojo, muito nojo. E você? Será mesmo? Fazer de novo. É... Foi pega na hora, garra? Não, não, não. Se você recebe do YouTube, eu ainda não recebo, porque a minha carta ainda tá trancada, a dele também. Já fez relações sexuais depois que a Sofia nasceu? Já, depois que a gente veio morar aqui. Atingiu o orgasmo? Eu... Eu acho que não, você já? Eu nem sei do que eu ia ficar, eu fiquei brava. Vamos pra próxima, gente. Você fez sexo grávida? Não, eu não fiz. Eu não estava aqui ainda, não. Mesmo se te oferece. Eu, hein? Eu, hein? Você já fez menstruada? Não, gente. Seria nojento, né, cara? Nossa. Sem brava, né? Nossa, que nojo, mas... Ai, gente, que perguntas. Vocês é curioso, hein? Eu odeio. Tá brava, hein, mano? Sem brava. Você gosta de chupar? Não, odeio, 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 odeio. Não gosto mesmo. Fala, Luciano. Qual posição você mais gosta? Ele por cima de mim, porque eu tenho preguiça de ficar por cima dele. Que dá uma... Preguiçosa. Não, dá uma canseira. Então, a minha melhor posição é ele por cima de mim. Qual que é a sua melhor posição? Não sei. Fala, senhor. De quatro. Gente... Não, eu de quatro, tá ligado? Bobo. Sem brava, cara. Sua menstruação já desceu depois que a Sofia... Depois que você teve a Sofia, manda beijo pra Kelly. Não, porque o sangue nosso vira leite, então ainda não desceu. Você pretende ter mais filha? A Sofia é linda. Manda beijo e fala... E fala meu nome. Tainá Fontenelle. Você me achará que eu também chamo Tainá, tá bom? Tem muita gente que a gente chama Thaís. Mas não é, gente. É Thaís. E eu não pretendo ter mais filho. Muito obrigado. Eu queria mais um. Eu não quero ter mais filho, porque dá muita dor de cabeça. Nossa. O tempo vai. Qual foi a reação da sua mãe ao saber que você não era mais beija? Manda beijo, por favor. Eu não sei porque ela descobriu isso junto com a minha gravidez. Então, a reação dela foi meio que a gravidez, sabe? Eu já contei isso aqui no canal. Você está tomando remédio para não engravidar? Quando você... Nã, nã, nã. Sim, eu tomo a vacina, que não deixa a menstruação descer, né? Essa vacina é até perigosa. Vou ter que trocar ela. Quando vai sair sua mudança no cabelo? Vai sair semana que vem, né? Essa semana que eu vou acusar o vídeo. Será que vai ficar legal? Gente, vai ficar muito diferente. Vocês vão ver. Passiva ou ativa? Passiva. O que é isso? É, se a gente está ativo toda hora, né? Eu sou mais passiva. Eu sou mais ativo. Eu sou mais ativo. Eu sou mais ativo. Ai, ai, ai. Ativo. Que brava, velho. Em quantos anos você beijou pela primeira vez? Acho que eu. Foi com uns oito anos. E você, Maxiano? Eu? Não, eu fui com uns dez anos da Roça, assim, né? Roceiro. Com uns dez anos, não. O Max já broxou, já? Mentirosa. Já, sim. Ah, não vai, não. Sim, nem vou gravar. Broxa e broxa várias vezes. Sai fora, velho. Isso é brava. Isso é mentira, velho. Não, isso é porra. E eu não, cara. Isso é louco, churra. Quando você, Max, em relação, é mais pra tarde ou pra noite? A Sofia já pediu mamar na hora H? Já. Já. Sempre. O que ela acha? Já usou o sex shop? Não. Nunca usei e nem quero usar. Pra falar a verdade, você já... Aqueles brinquedos, senhor. Sai fora, meu Deus. Mó retardado. Já fez sex anal? Já, sim. Mas não faço, porque é muito ruim. Vontade de fazer cocô. Que nojo. Dá vontade. Sente a diferença quando teve relação com seu marido depois do parto, já, gente. É horrível. É como se a pessoa tivesse... É horrível. Que chupa seus peitos. Não, gente. Porque por essa... Por... O que é isso? Tô enganando. Que notícia é essa, Tainá? Gente... É... Eu sou da Sofia. Sofia Angelino Rodrigues de Souza Firóis. É engraçado. Você foi mãe com quantos anos? 14. Mais em gravidez com 13. Você tem vergonha do seu corpo? Não. Não. Só dos meus peitos que eu tenho vontade de colocar silicone. Porque depois da gravidez encheu de estria. E eu quero muito colocar silicone, sabe? Não que as estrias vão suir. Mas eu acho bonito. Carquece. Nossa, perfeito. Como está sendo sua rotina depois que virou a mãe? Está sendo muito cansativa. Se eu não soltei esse vídeo, eu vou soltar ainda. Eu fiz até uma rotina, né? Do tão que está sendo cansativo, gente. De verdade. Você está sendo cansativo? Nude mais. Ai, gente. Prefere chupar ou ser chupada? Eu prefiro ser chupada. Eu falei que vocês não gostam de chupar. E você, amor. Prefere chupar ou ser chupada? Uhum. Responde? Ser chupada. Eu sou brava. Você prefere ser chupada? Sim. Que brava de cara. Não acredito que estou falando isso. Nossa, você me faz passar a cada coisa, amor. Você lava suas calcinhas no banho. Antigamente eu lavava, mas ultimamente eu não lavo mais. Eu lavo no tanque mesmo. Você usa sabonete íntimo? Ainda não, mas eu penso em comprar porque eu usava da minha mãe quando eu morava com ela. E é maravilhoso, gente. O que ele tem? Sabonete íntimo, amor. O que é isso? É um sabonete íntimo. Íntimo é o quê? Ah. Entendeu? Para a base pra gente. Tem quatro paredes. Rola tudo? Rola. Não. Rola. Não. Rola. Não. Puxar cabelo, bater. Tapa na orelha. Segurar. Não rola. Não rola. Rola assim. Rola não. Rola assim. Não. Não. Quem acha que rola, deixa o like. Quantas vezes na semana? Uma. Cinco. Na semana? Sete. Seu ave, gente. É uma, duas vezes na semana. Sete. Sete dias. Ô, meu Deus. Cólica dá muita. Eu não sei explicar porque eu nunca tive cólica. Graças a Deus. Com quantos anos menstruamos? Eu me instruí com doze anos. Eu lembro que foi até no aniversário da minha mãe, dia 25 de agosto. Na sexta, cara? Não, o tio não teve festa. Ah, tá. Tá, e você prefere o sutiã com bojo ou sem bojo? Eu prefiro sem... Com bojo. Porque deixa os peitos mais secos. Deixa? Mas normalmente eu tô usando sem bojo. Mas eu não sei o que eu nunca não. É, gente. Mas ultimamente eu tô usando o sutiã sem bojo, que eu acho mais confortável. Pra até dar uma amassopia. Mas foi esse o vídeo. Eu não queria vir trazer aqui porque, gente, olha a minha cara de vergonha em trazer esse vídeo. Tá vermelho, cara. Eu tô não maluco, não. Mas, gente, valoriza esse esforço. Eu vou ter trazido esse vídeo polêmico, tá bom? Deixa muito like, gente. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve pra gente chegar logo a 600 mil inscritos, gente. Sonho de consumo, sinceramente. Então é isso, gente. Fica até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pro.